Durante três dias de intensas competições, 2.200 atletas de todas as regiões do estado disputaram as melhores colocações nas modalidades de atletismo, badminton, ciclismo, ginástica, lutas, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez. Os melhores vão representar Mato Grosso nos Jogos da Juventude e Jogos Escolares Brasileiros, competições nacionais ainda sem datas definidas. Para garantir vaga nessas competições, os jovens atletas deram tudo de si, como foi o caso do nadador de Lucas do Rio Verde, Henrico Guizardi. Eu venho me dedicando muito esses dias, venho treinando bastante todo dia e estou muito animado para participar dos Jogos Escolares Brasileiros e espero pegar uma colocação boa lá também. Vamos representar o Mato Grosso. Aqui no Chapéu do Sol, fim da competição de ciclismo, aqui os classificados que vão representar Mato Grosso na etapa nacional e comigo o presidente da Federação de Ciclismo, aqui do estado de Mato Grosso, Valdecer Soares. Foi uma boa prova, presidente. Sim, foi uma boa prova. Graças a Deus o tempo, o clima ajudou, né? Os atletas muito bem preparados e conseguimos fazer a seletiva, né? Que é quem vai representar o nosso estado nos Jogos Nacionais. Esta edição dos Jogos Escolares bateu o recorde de participação dos alunos e agora a atenção dos organizadores se volta para a participação de Mato Grosso nas competições nacionais. Aqui a gente está tirando os melhores atletas de todo o estado, né? Para montar a seleção matogrossense que vai nos representar na competição nacional. Tanto de 12 a 14 anos, quanto de 15 a 17, né? Então, toda a logística, a gente não termina, né? Termina aqui as etapas individuais. Aí toda a logística é preparada agora para levar as nossas seleções, uniforme, transporte, convocação dos treinadores, para levarmos esses times para a etapa nacional. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL